Hey! Listen! Antes de começar, vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscrevam também. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E todos os valores foram retirados no marketing de Ântica. Por isso, pode não ser igual ao seu servidor. Queque! Bom dia, Isaac! Como é que você tá, irmão? Tranquilidade? Como é que dá essa força? Esse falcão que tá mais pra pardal... Pô, Fê! Pô, por que minha asa tá errada? O que é minha asa? Não! Peraí! Peraí! Minha asa! Tá torta aqui, rapaziada! Minha asa aqui tá torta! Peraí, peraí! Deixa eu arrumar minha asa! Deixa eu olhar aqui na... O quê? Sozinho! Mano, mandaram eu vim, cara! Cadê? Cadê o bagulho? Mandaram eu vim, cara! Mandaram eu vim, cara! Mandaram eu ir, cara! Malignos! Isso, tá ligado? Foi porque o bicho falou que... Tinha bagulho, mano! Caralho, viado! Mais blaze! Mano, o engraçado é que o pessoal da minha guild tá me mandando mensagem em faz blaze e não tem ninguém aqui, velho! Não tem... Mata essa porra! Não tem ninguém aqui, velho! Mano, cadê meu time, cara? Vai tomar no boutique! Graça, valeu! Mano, os caras me mandam mensagem, viado! Os caras tão me mandando mensagem, então... Ah! Que caralho! Para de rocar! Tá perdendo 40% de mortes! Tio tá não, né? O que é isso? Eu não tô tiltado, pô! Entrar no... Eu vou botar... Eu vou entrar no LOLzinho, eu vou entrar no LOLzinho! Vou entrar no LOLzinho! Eu vou entrar no LOLzinho, porra! Vou entrar no LOLzinho! Maleno! Vamos de LOLzinho! Vamos de LOLzinho! Vamos de LOLzinho! Vamos de LOLzinho! Olha! Deixa eu ir para trás! Vocês estão vendo minhas asas? Olha! Vou botar a máscara! Aí! Agora estou maquinado! Eu não consigo ler o chat assim! Ahn... Oh! Chuvas! Chuvas! Dúvidas! Balcão? Não! Capitão América! São Wilson! Wilson Man! Oh! Tchau, tchau! Venha conhecer o mundo! Arinar Tibia Hot Server! Contamos com PVP por escolha! Fast Attack! Sistema de Resets! Sistema de Amplificação! Versões para computador e celular! Acesse agora e ganhe brindes explosivos! Arinar-Tibia.com Varita ou Cabeça de Amplificações Basta! E o apareceu. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Ah, valeu aí Ah, valeu aí Ah, cara, eu não tô Ah, 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 ah Nope You lose Me chira Me chira Oh, go, go Ah, ah Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. É agora, hein? É agora, hein? Deixa que eu tenha essa pista. Deixa que eu tenha essa pista. Oh, não! Não, não, não. Não, não. Por que você morreu? Como assim, pô? Como você morreu? Não, não tem como, pô. Impossível isso aqui, pô. Pelo amor de Deus. Agora. Agora. Chama. Chama. Loferumbrinha. Dois, hein? Vamos aqui. Vamos aqui no Rank Obliterativo. Rank Lord Totem. Yes! Chegamos no Rank Hazing. Show de bola. E aí galera, curtindo os vídeos, curtindo as edições? Estamos fazendo live agora, editando ao vivo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, já deixa o joinha aí, ajuda bastante o canal. Se inscreve também, dá aquela moral pra gente. E é isso aí, tamo junto! Tchau, tchau!